Tomar um café agora, hoje eu vou dar uma caneta no trem. Tá filmando ainda? Fala galera, mais um podcast desta vez com o brabo, Leandro Lino, o Pera. Aí rapaziada, podcast aí com capita e eu vou falar tudo, tudo que ele me perguntar, eu vou ter que responder, então é isso. O Linão, nós vamos viver o presente com você, tá? Demorou. 2021, quem é o brabo hoje? O brabo hoje é um cara totalmente diferente do meu primeiro ano de adulto, a gente já teve algumas conversas internas ali que eu tive que amadurecer muito rápido, saí do Corinthians, já cheguei numa grande equipe, que é o Magnus e tive que virar essa chavinha muito rápido, é até estranho, mas hoje em dia eu me considero um cara muito mais experiente com apenas 25 anos. E como foi a construção disso? A construção de você colocar o brabo nas costas e falar assim, pô... Ah, é estranho, é difícil falar assim sobre isso, porque tudo aconteceu naturalmente. Desde quando eu saí do Corinthians, aí eu vim pra cá, já convivi com você, com o Thiago, com o Falcão, caras que eu, na TV ali naquele Mundial de 2012, eu acompanhei bastante vocês e eu estar com vocês ali, vocês passando esse lado mais experiente pra mim. Eu acho que eu acredito que foi muito disso que me fez o cara amadurecer muito mais rápido, o cara que eu sou hoje. O Linão, e qual que foi o momento que você falou assim, peraí cara, eu preciso chamar essa responsabilidade pra mim, não ser mais um cara no time, mas ser o cara do negócio. Como que foi isso pra você? E qual que é o momento que você falou, opa, é comigo agora, eu não sou mais um, eu sou um cara do negócio. Qual que foi esse momento pra você? Olha, ainda ali de 2017, na minha chegada no Magnus, eu ainda era tudo muito novo, né? Eu não tinha responsabilidade nenhuma até então, né? Naquele ano. Só que um jogo que o Ferreti, a gente estava tendo lá em Erechim, que o Ferreti, a gente estava perdendo o jogo e a gente estava jogando mal, a garotada que veio do Corinthians pro Magnus. E naquele dia, o Ferreti deu uma, meio que uma dura, uma rasgada na gente, que a gente estava pisando em ovos, achando que ia fazer tudo de qualquer jeito, que ia dar certo. Não, é ali, naquele dia que a gente tomou essa dura do Ferreti, eu comecei a pensar melhor e falei, pô, mano, eu acho que agora eu virei um cara muito mais, com muita mais responsabilidade do que eu era aquele Leandro Lino, que, pô, no Corinthians eu entrava 15, 20 minutos. Tanto faz você ir bem ou tanto não. Aqui você tinha uma cobrança. Aqui eu comecei a ter uma cobrança muito maior. Pô, você é o Leandro Lino, você é o cara, a gente te trouxe pra ser o cara. E depois dessa rasgada aí que a gente tinha acabado no primeiro tempo, ele falou tudo, a vontade era a minha vontade. O pior do Ferreti é que ele não xinga o cara, né? Ele fala no tom e aí ele mata o cara. Ele mata o cara falando pleno aqui, ó, tu foi lá dura e eu, pô, vontade de chorar, todo mundo me olhando. Caraca, depois daquela dura ali, eu acredito que foi uma dura construtiva, que eu soube absorver e falei, pô, tem alguma coisa aí. Então comecei a rever as minhas coisas, minha postura dentro de quadra. Eu era um cara muito reclamão. Ainda sou hoje. Ainda vou fazer algumas merdas ainda, tudo, mas... Mas a gente tava conversando isso outro dia, né? É da idade, cara. Você tem 25 anos, você deve quer amadurecer muito rápido. É verdade. Mas depois dessa dura aí eu acredito que a chavinha virou mais rápido e eu consegui ser esse... hoje o brabo, né? Trazer essa responsabilidade maior nas costas. E é pesado? Pô, é pesado, mas é bom, mano. Eu aprendi a acostumar, tá ligado? É... 2019 eu tive um problema com peso que eu... que 2018 foi um ano que a gente jogou. A gente sofreu bastante, mas graças a Deus tá aqui, né? Campeão mundial e eu falei, ah, pô, vou nas minhas férias eu vou curtir pra caralho, vou extravazar. Mas aí é que você não se preocupava. É. Falei, falei, vou... Quando voltar em 2019 eu dou um jeito e as coisas ficou meio difícil e eu tomei um pouco, uma dura gigante do Reinaldo, do Felipe, do Ricardinho. Aí foi onde eu procurei você, que a gente conseguiu a ajuda da nutricionista Franciele, que eu agradeço ela de coração por tudo que ela fez por mim em 2019 e depois desse dia eu comecei a rever mais as coisas sobre peso, sobre a revoada. É que eu... é revoada, mas só foi de 2018 nas férias, mas agora, graças a Deus, eu tô com uma cabeça bem melhor do que o Luciano. Eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas já que você entrou na revoada, eu vou perguntar agora. Como equilibrar sua vida de atleta e sua vida social? Pela idade que você tem, de 25 anos. Talvez a pandemia tenha ajudado você ia dar uma conservada a mais. Mas, pô, a Tatá é nova, você é novo, todo mundo quer sair, pô, quer se divertir e você tá nessa fase ainda. Como que foi pra você isso aí, conciliar os dois, o pessoal e a bola? Pô, pra mim foi um pouco difícil, né, porque a Tainá, minha noiva é nova, até então a Tainá nunca tinha namorado, namorou comigo, a gente já foi, já fez, meio que noivou, casou, já tão morando junto e tudo e ela não curte, chegou a curtir balada, esse tipo de coisa. E hoje em dia eu converso bastante com a Tainá, eu tenho que segurar a Tainá, não dá pra eu ir. Hoje em dia eu tô com a cabeça muito mais focada sobre isso, mas antes eu nem pensava, pô, quer sair, vamos sair, vamos sair, amanhã eu vou conseguir jogar, na minha cabeça eu falo, ah, vou resolver, tá ligado? Mas hoje em dia eu sei que o descanso faz, pô, ajuda muito o descanso, então, eu aprendi na marra, eu aprendi na marra. Foi dolorido, mas eu aprendi. Até então, hoje em dia a Tainá também já tem a cabeça muito certa com isso também. Agora eu concilio, pô, tem um final de semana de folga, se eu tiver folga sábado e domingo, sábado eu vou abusar, domingo eu já não vou fazer mais nada, já vou descansar, que segunda-feira eu sei que o treino vai ser pegado e vai exigir bastante de mim. Esse ponto que a gente tá conversando é um momento que é uma mudança de equilíbrio de tudo, porque, pô, você tá com 25 anos, o que que foi mais difícil pra você de assumir essa responsabilidade de ser, pô, os caras tão me olhando, eu sou o cara, eu tenho que dar exemplo, porque tem que dar exemplo, tem que dar, não tem jeito, eu não quero dar exemplo pra ninguém, eu não sou exemplo pra ninguém, mas é a obrigação do elenco, do time, tanto com a marca Magnus, tanto com o nosso. Qual que foi ali o momento que é mais difícil pra você? Você falou, pô, cara, vou ter que fazer isso, mas eu não queria. Pô, o momento difícil, assim, que eu acho hoje em dia são as redes sociais, né? Hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, com a marca que você representa. Tive alguns amigos da minha cidade também que me mandavam mensagem pra me fazer coisa de política, de prefeito, da cidade e tal, e eu não posso fazer isso. Hoje em dia eu não represento somente o Leandro Lino, hoje em dia eu represento a marca da Magnus. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu tenho, pô, igual, vamos usar um exemplo bobo, uma marca aí de ração, se eu tô num lugar eu vou tirar uma foto com uma pessoa, não vou tirar a foto ali, se tiver uma outra marca de ração, vou me privar bastante sobre isso. Mas as redes sociais acho que é a parte mais difícil, assim, de o cara. E você gosta? Não, eu gosto de brincadeira nas redes sociais. Então, é isso aí, a sua rede social não é tão levada à vida profissional, é mais levada à vida pessoal, parece que os caras querem ver o arrovoado. Mas é por causa da sua idade, é por causa do que, pô, você é um cara que gosta dos MC, você, é isso. E como que é isso pra você? É, é difícil, né? Porque a galera... O vocabulário é outro, né? O vocabulário é outro, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, com o que eu posto, é muito difícil. Pô, às vezes eu quero postar alguma coisa que eu tô fazendo em casa, mas eu não posso postar. E quando eu posto minha vida profissional, a galera, tipo, meio que não, pô, acha legal, curte ali, não engaja o que você queria, né? Não engaja o que eu queria. Agora que o pessoal vê o que eu faço em casa, pô, jogo videogame, brinco com o Catarina, brinco com o meu cachorro, jogo meu cachorro na piscina, aquele pula, faço o meu churrasco, igual você leva a carne, leva a cerveja, leva tudo. Aí o pessoal gosta dessa resenha. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre churrasco, o cara fala, e o Capita, levou a cerveja? Levou as carnes? Os caras gostam da resenha, meu público é jovem. É mais novo, né? Aham, meu público é jovem, mas eu posto o que eu posso postar ali nas férias. Eu falei que se a gente fosse campeão de tudo, eu ia meter a barba branca, ia largar o cabelo branco e ia mostrar, tipo, o seu dia a dia, as suas férias. O meu dia a dia, as minhas férias. Pô, até então, a galera lá de São Paulo, do serviço da minha sogra, dos amigos dela, dos amigos da Tainá, estavam esperando, torcendo pra gente ser campeão de novo, pra ter a temporada 2 das férias do Bravo. A galera tá nessa. Nossa, vai ter a temporada 2? Vai ter a temporada 2? Falei, pô, se a gente ganhar, vai ter a temporada 2. Agora, se a gente perder, eu não sei se vai ter do jeito que foi, né? Mas foi bem legal, assim. Eu vi que a galera gostou de ver meu dia a dia. Porque até eu acho que eles querem se identificar mais, né? O seu dia a dia é mais próximo do que você faz. O seu dia a dia é muito mais próximo do que ver você treinando. Você treinando ainda é o fã com o ídolo, né? O meu líder jogando, pô, o meu ídolo. Agora, no seu dia a dia, você abre a porta da sua casa pro cara. É isso que os caras querem. O cara se sente que tá junto comigo ali na minha casa. Os caras já falam, pô, o Bravo, os caras a gente chama pelo apelido, os caras já... Igual o vídeo que eu fiz lá do... que agora tem nas minhas redes sociais, quem entrar lá toda sexta-feira vai ver lá o bom final de semana. Pô, os caras me cobram, mano. Eu tô em casa assim, eu esqueci na sexta-feira de postar os caras. E aí, Bravo, cadê o decreto? Vai liberar o decreto? Não sei o quê. Ah, não, vou lá e posto, ó, decreto liberado. Aí já chega um monte de mensagem, agora vou começar o final de semana e tal. Os caras gostam mais da resenha, meu público, assim. E você aprendeu? Você sabe até onde você vai ali? Eu sei até onde. Às vezes a gente vai errar, a gente vai acertar, até porque, queira assim, queira não, você, Lino, é um cara... todo mundo do futsal olha. Então, a sua opinião é forte, né? As pessoas esperam a sua opinião pra tudo. Política pra tudo, as pessoas esperam. Às vezes você vai ter que colocar a sua cara a tapa pra isso. A gente não vai agradar todo mundo. Eu aprendi com isso. E você já pegou o esquema, já entendeu seu público, acho que isso é muito mais fácil. Já entendi meu público e agora eu sei até onde eu tenho... eu também tenho um limite, né, de um público ver tudo isso que eu faço. Também tem um certo limite. E eu aprendi esse limite aí e tá dando certo, mas vamos continuar assim. Lino, o que que é amarelinha pra ser a seleção brasileira? Pô, amarelinha é tudo. É sonho. É a minha família que sempre falou que, pô, você vai chegar lá, um dia você vai jogar com o Falcão. E é um sonho que se realizou e graças a Deus tô na seleção desde 2016. Mas sempre que tem uma convocação e eu vejo que meu nome tá lá, parece que é a primeira vez sempre. Pô, tô representando o meu país. Na Argentina, em 2017, pô, final nós e Argentina ali, começou a tocar o hino, pô, arrepiar, já começa a se arrepiar. Os caras criticaram muito o Thiago Silva, né, naquele mundial, mas os caras não sabem quando tocar o hino ali, o que que é aquilo ali, cara. É uma emoção que não tem como você descrever. Deu um vídeo, né, na sua... Quando você tá ali parado, que começa a tocar o hino da seleção, pô, eu tô arrepiado, olha isso. É verdade. Eu tô arrepiado, mano. Quando começa a tocar o hino ali e, pô, você olha pra bandeira assim, começa, parece que você tá olhando pra um telão e tá passando toda a sua história de vida, assim, pô, até você chegar ali naquele momento. Então, a amarelinha é um sonho. Eu sempre falei pra todos que eu tenho vontade de jogar pelo menos um mundial na minha carreira. É... Pô, busco cada dia treinar mais, focar mais, pra que eu consiga realizar esse sonho e, se Deus quiser ser campeão do mundo, como você já foi, você pode falar melhor, né, da emoção que deve ser, ser campeão do mundo. Então, tem essa ambição... É o ápice, né, você defender, porque são 14 atletas defendendo a pátria, né. Eu tive o prazer de ser campeão em 2012 e perder em 2016. Cara, você é campeão, pô, você perde, pô, pô, isso não é nada. Você ganha, você é o cara. Mas, assim, pô, você tá com 25, né? 25. Tem esse ano, tem mais 4, 29, depois mais 33, pô, tem mais 4 mundial pra você ir pra frente. É, espero que eu consiga. Tem muita coisa. Pô, trabalhar firme aí pra manter o alto rendimento, que eu acho que é o mais difícil também, você se manter, chegar... Se trabalhar firme, você vai chegar. Agora, pra você se manter lá no topo ali, entre os gigantes, é muito mais difícil. Você tá mais tempo no futsal, você pode dizer melhor, mas a gente sabe o quão difícil é. Eu ainda, Lino, não tenho a qualidade técnica que você tem, né. Você com a sua qualidade técnica, com esse aprendizado que você teve, que você falou pra nós aí de se cuidar com o peso, se cuidar do seu corpo. Pô, eu acho que é muito mais fácil pra você se manter lá do que o cara que é, pô, pedreirão de obra mesmo, que tá ali, pô, tem que acordar. Então, eu vejo você muito tempo tocando. Ô, Lino, a seleção influencia mais pro clube que você tá, tipo, tem um atleta convocado, ou pro Lino? O que você acha? Ou é uma junção dos dois? Eu acho que é a junção dos dois. O clube é muito mais importante pra você? O que que você acha? Ah, é importante pros dois, eu acho. Acredito que... Pro clube, eu acho que é a questão do investimento. Então, investir com o cara de seleção e pô, ele tá rendendo. Agora, pro Lino é o sonho, como eu falei, pro Lino é o sonho, mas pro clube também tem... O Magnus é, pra mim, o melhor time do mundo, desse ano que passou, pra mim foi o melhor time do mundo. Não perdeu, todos os campeonatos que jogou ganhou, então... Mas o Magnus tem um jogador lá, o Lino, da seleção. Aí fica meio que isso, entendeu? Mas pra mim, pô... Quando entrar o nome do cara lá... Ah, o Lino joga onde? Joga na Magnus. Então, se eu tiver em outro, faz... Ah, ele joga em que time? Tá lá, o jogo lá na... Ah, vamos colocar na Espanha. Ah, Brasil e Espanha. Aí o Lino, ah, ele joga em que time do Brasil? Ah, joga no Magnus. Então, eu acredito que seja uma junção dos dois, assim. Pra você, mudou muito antes de você chegar na seleção e depois que você chegou? Mudou muito, assim, as pessoas te olharem diferente ou não? Ah, mudou pra cacete, mano. Tá louco, cabeça. Ô, eu cheguei... Eu cheguei no meu primeiro... Olha a resenha, agora a resenha. Cheguei no meu primeiro... No meu primeiro jogo aqui na Arena, né? Falcão não tinha feito gol ainda aqui na Arena. Não. Aí a gente... Foi Brasil e Paraguai? Foi Brasil e Paraguai. Aí a gente tava, acho que, perdendo. Pô, entrei e fiz um gol. Aí eu queria chorar, eu queria... Aí a revoada já tava armada, pronta. Ô, cabeça. Fiz aquele gol sério, eu ia sair de cueca, mano. Meu cabelo tava doidaço, tava doidaço. Aí eu ajoelhei e falei, mano, eu não vou chorar, vou chorar. Mistura de sentimento do caramba. Daí saiu, pô, tomamos mais um gol, entrei de novo e pum, mais um gol. Aí eu falei, ah, não, né? Você vai, eu já abraço. Ô, jogava no Corinthians, eu abraço um palmeirense, mano. Olha essa ideia que eu fiz, mano. Eu tava doidaço. Ali era Brasil. Ali era Brasil, pô. O pessoal depois me falando, eu falei, ah, mano, nem vi que ele tava de camisa de Palmeiras, mano. Tá louco? Aí, acabou o jogo, o Falcão pegou, chamou eu e o Marcelo. Pô, vamos postar uma foto aí, mano. Pum. Mano, acho que eu tinha mil seguidores, velho. Do nada, mano. Eu abri meu Instagram assim, um bagulho, bum. Bombou. Mais de 5 mil pessoas já me seguindo. E, pô, falei, caraca, o que que tá acontecendo? Todo mundo me mandando mensagem. Pô, sou seu fã e tal, não sei o quê. E eu ia treinar no Corinthians, eu ia treinar de ônibus, né, mano. Aí, um dia eu peguei o busão, o maluco ficou me olhando e ele reconheceu, mano. Já meti a touca aqui assim, ó. Subi o casaco até aqui, pô, o maluco vai ver, eu jogo no Corinthians andando de busão, mano. Tá loucão? Já meti a touca aqui, já fiquei de boa, ele me olhava e me fazia pro lado, ele me olhava e já me fazia pro outro. Aí, falei, mano, eu acho que o bagulho tava começando a, pô, começando a ser conhecido conhecido no clube, o pessoal me chamava mais pelo nome. É, eu acho que eu comecei a ser mais conhecido depois da seleção ali. E foi legal, foi legal, mas a parte do busão era embaçada. O maluco tentava ficar me olhando assim, eu falei, você fala o que é, mano? Com 25 anos você tem duas ligas nacionais, né? A primeira, diferencia a primeira no Corinthians e a do ano passado com o Márcio? A primeira eu não tinha nenhuma responsabilidade assim, é, putz, eu tinha acabado de subir, tinha uns jogadores mais experientes, Guita, Davis, o próprio Vander Carioca, Lecaires. Então, eu acho que a responsabilidade maior era deles, que eles soubem trazer pro lado deles e deixou a gente à vontade. Então, eu joguei à vontade. Eu entrava, eu errava, os caras, não, tranquilo, tenta de novo, pega a bola, vai pra cima. É, se errar, tá nem aí, vai, só vai, só vai. E o Bia também me dava essa liberdade de eu ir pra cima, de eu perder a bola, voltar, e pegar a bola de novo e ir pra cima. Então, diferente daqui, daqui eu era o cara que teve que trazer a responsabilidade e deixar os mais jovens, pô, vai pra cima, vai, faz seu jogo. Aquilo que você passou, foi a sua vez de... É, foi a minha vez de mostrar pra eles, né? Foi muito mais difícil no ano passado? No ano passado foi muito mais difícil. É uma responsabilidade muito... Você tinha isso de dar o retorno de ser campeão aqui, da liga? Sim, eu sentia que eu tinha que... Falei, mano, eu joguei no Gones e eu ganhei no Magnus. Pô, tenho que ganhar uma liga. E eu sabia que o nosso patrocinador, o Master, queria essa liga de qualquer jeito. Então, 2019, pô, fiquei mauzão, fiquei chateado por tudo que tinha acontecido. Pô, na final, aquele jogo irreconhecível. Que a gente tenta apagar da memória, mas não consegue, né? Mas foi bom pra... Pra gente soube... Absorver. Sobe absorver. Sobe sofrer com aquilo lá. Sobe sofrer com aquilo lá, que no ano seguinte a gente foi campeão invicto de uma liga nacional que dificilmente vai... Pode acontecer. Não tô falando que é impossível, né? Pode acontecer de outro time ser campeão invicto, mas quem foi o primeiro, o top, é nós. O Linão, outra coisa. A gente falou muito da sua responsabilidade, né? Do brabo dentro de quadra. Cara, poucas pessoas sabem, e eu vou falar, você fique à vontade. Confie na nossa edição. A sua responsabilidade também é fora de quadra e na pessoa da família, né? Ah, sem dúvida, pô. Seu alicerce da família. Falar de família é tocar no coração do Linão, pô. Então, cara, você já teve proposta pra ir embora? Você ficou no Brasil, foi valorizado? Pô, ficou aqui muito por causa da sua família. A gente já conversou muito. Hoje você tem o prazer de trabalhar com seu pai diariamente. Sua irmã tá aqui perto de você. Pô, só você pegou a tua família e falou, vem pra cá. É. Vamos comigo. Como que é isso pra você, cara? Essa responsabilidade, cara? Não é uma responsabilidade porque, assim, você deu uma oportunidade pra eles e eles, pô, foram lá, agarraram e, pô, mostraram. Não tem mais nada a ver com o Lino agora, entendeu? Mas, pô, de falar assim, pô, vamos comigo que eu vou ajudar você de uma maneira. Como que é isso? Pô, foi... Aconteceu tudo rápido, né? Meu pai tava numa empresa que toda hora ele tava sendo assaltado. O cara mete a arma na cabeça do meu pai e meu pai tava ficando meio... Já, pô, meio depressivo essas coisas. Aí, quando eu assinei pra vir pra cá, eu pedi, né? Se tinha alguma coisa pro meu pai e tal. Ele falou, não, traz seu pai que ele vai tá aqui com a gente. E, depois, já logo veio meu pai, depois já veio meu cunhado. Eu morei um ano com meu pai e com meu cunhado. Depois, logo em seguida, minha irmã começou a trabalhar na empresa. E, pô, eu me sinto um cara privilegiado, mano. Que, no meu primeiro ano de adulto, fui campeão da Liga, campeão da Liga Paulista. E consegui trazer meu pai pra perto de mim, num emprego que ele não tava feliz. E, pô, hoje em dia eu chego, dou bom dia pro meu pai. Meu pai não conseguiu acompanhar a do Corinthians, ele acompanha aqui hoje. Eu, pô, fico feliz pra caramba, mano. Como eu já tive várias propostas de sair daqui do Brasil, tinha até a proposta do Barcelona, que eu decidi ficar. Eu falei que iria tudo, mas por acontecer do lado do meu sogro, quem não conhece, meu sogro faleceu, num ano antes de eu ir lá pra eu sair daqui do Magno. E, daí, depois daquilo, tocou no meu coração. Eu falei, ah, mano, eu vou ficar próximo da minha família, eu vou curtir minha família. Acredito que... Dá pra adiar esse sonho? Deu pra adiar esse sonho pra ficar mais próximo da minha família, cuidar da minha cunhada, cuidar da minha sogra, que são só elas sozinhas. Cuidar dos meus pais, da minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. O brabo é muito mais brabo, né? É, essa parte aí eu pensei muito mais na minha família do que eu pensaria se fosse assim no meu futuro financeiro. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se acontecesse, se eu voltasse no tempo, ah, você iria? Não iria, eu ia ficar próximo da minha família, tô curtindo pra caramba a minha família aqui perto. Eu acho que é legal você falar isso, cara, ainda mais pra molecada. Porque a molecada sonha ir embora. Sim. Entendeu? Só que ele não sabe a dificuldade. É uma dificuldade do caramba, cara. Você fica longe da família. Todo final de semana vocês... Quem aqui perto de São Paulo tá em São Paulo, tá com a sua família. O cara vai pra lá atrás de dinheiro. Cara, será que ele vai render o que ele rende aqui? É. Tudo bem, o dinheiro vai mudar. Se vai mudar toda a sua vida, tudo bem. Mas se você puder escolher, perder um pouquinho, perder um pouquinho ali, cara, eu acho que o cara tá feliz perto de casa. Eu acho que é fundamental. Ah, sem dúvidas. Eu... Vocês me conhecem, eu sou um cara muito família. É... Gosto do churrasco com a minha família. É... Até então a gente sempre combina de fazer algumas coisas no final de semana. Fala, pô, não vai dar, pô. Vai vir um pessoal lá da minha família ali de Barueri. Vai vir meus primos. Então, eu tô curtindo muito esse momento, assim, com a minha família. E... Eu falei ainda. Na hora de eu renovar, eu falei, se for pra eu deixar de sonhar pra viver perto do meu pai, eu deixo meu sonho de lado. É... Independente de qualquer coisa, eu... Eu prefiro muito ficar... Eu cheguei... Se puder juntar os dois, beleza. Se puder juntar os dois, beleza. Só que eu cheguei aqui hoje por causa deles, mano. Não cheguei aqui sozinho, tá ligado? Seria... Eu... Vou sair daqui... É... Pô, largar meu pai aí, largar minha mãe aí. Vou viver uma vida... Pô, ia viver uma vida pica, top. Mas, pra mim, eu seria muito injusto deixar minha família aqui. É... Caso aconteça... Você acha que você estaria feliz? Eu acho que não. Eu acho que eu não... Não iria render o esperado. É... Se eu fosse... Se eu tivesse ido mesmo. Eu acredito muito que meu pai me ajuda bastante, minha... Minha família me ajuda bastante nesse... Eu falei, não. Quem foram as peças chaves? Se você falasse assim, cinco... Não vou dar cinco. Você fala as peças que você quiser. Tanto familiar, quanto profissional, quanto sei lá, pessoas que passaram a sua vida. Nomes... Peças... Peças chaves. Pô, mano, a família em si ali, mano. Meu pai, minha mãe, minha irmã, Tainá. Tainá me ajudou pra caramba, mano. Eu era doidão, mano. Gostava de sair, saia com os moleques do time. Agora você que segura ela. Agora eu que seguro a Tainá, né? Falou, Tainá, agora calma, você me segurou. Agora eu tenho que dar uma segurada também, né? Aí minha sogra me ajudou bastante. Minha irmã me ajudou bastante. Então, essas pessoas... E profissional? Profissionais. Profissionais? Pô, um monte de gente. É até difícil eu falar pra eu não ser injusto com as pessoas. Mas o próprio Bière, quem não sabe, eu dei uma ramelada com o Bière. Falei que ia com o Palmeiras. Chegou, o Palmeiras ia me dar só a passagem. Aí eu fui pro Círculo, que ia com o Danielzinho, que iria me dar 300 filas. Eu ia gastar 290 de passagem e ia ficar com 10 reais. Ah, não é cabeça na época. Daí, essas pessoas me ajudaram bastante, assim. Até então, pra me acertar no Corinthians, quem me ligou foi o Danielzinho. O Danielzinho falou, pô, não acerta com ninguém que vai chegar uma coisa boa pra você. E eu tava pra acertar no Barueri já. Daí, esperei Natal, passou, passou ano novo, nada, mano. Falei, quer saber, mano? Não vou é trampar. Isso já tinha quantos anos? Ah, já tinha 17 pra 18 anos ali. Primeiro ano de juvenil? É, primeiro ano de juvenil. Falei, ah, mano, quer saber, já vou arrumar um tempo. Meus amigos todos da minha cidade já trabalhavam. E quando a gente ia fazer alguma coisa, não tinha nada. Não dava nada, mano. Ah, falou, mano, acho que eu não vou não, mano. Tem nada não. Não, tá comigo. O cara fazia a minha direto, mano. Deve um churrasco com a galera. Luiz lá, o Babá. Já fez churrasco com os caras? Ainda não. Os caras sumiram, mano. Depois que eu mudei pra cá, a gente perdeu bastante contato, assim. Normal, né? Aí tem um parceiro também lá de Franco da Rocha, que me ajudou bastante. O Cris, Augusto, o Babá, que era um moleque que batia uma bola comigo também. Daí, pô, chegou, depois de janeiro, ali no início de janeiro, o Danielzinho me ligou de novo e falou, pô, o Bié já te ligou? Falei, não, ligou ainda. Então liga aí pra ele que ele tá esperando a sua ligação. Eu liguei pro Bié. Aí primeiro eu falei, né? Pô, ele não vai querer nem me ver pintado de ouro, mano. Amelei com ele lá pra me acertar no Palmeiras, vai acertar ele no Corinthians. Aí ele, não, não, já falei com ele, pode ficar tranquilo. O Bié já esqueceu isso daí. Daí pegava e liguei pro Bié. No outro dia eu já fui lá no Parque São Jorge. Ah, não, já fui, já vi o alojamento aí. Minha mãe foi até comigo e acertei no Corinthians. Ali eu vi, falei, eu tenho chance de ser... Viver disso. Viver disso. Porque a rotina ali do subvivente do Corinthians era igual a do adulto. Treinava dois períodos, tinha responsabilidade, horário pra chegar e tal. Era profissional. Era profissional. É, né? É. É igual o nosso juvenil hoje. É igual o nosso juvenil hoje. Lino, eu tenho 36. Vem pra cá, vem pra minha idade. Como que vai ser o brabo? Pô, cabeça, eu nunca imaginei isso ainda não. Eu espero que eu seja igual a você, mano. Fazendo gol pra caramba, ganhando título. Pô, você é um cara que eu me espelho bastante, assim. Em termos de liderança, em termos de vontade de vencer, de querer fazer gol. Eu espero que eu seja um cara muito maduro, consiga uma liderança. Não sei se eu vou conseguir ter uma liderança igual você tem dentro do nosso grupo hoje, mas espero ter uma liderança enorme. Você já é um líder dentro do grupo. Sim, mas... O Léo te escuta mais do que me escuta. É, mas... É porque é a resenha, né? Eu falo mais a... Eu falo mais do lado moleque. Eu falo mais do lado moleque. Mas é que você sabe. O Alisson te escuta. Os moleques te escutam. Só que é diferente, né? Eu vejo que é diferente a minha liderança, assim. A minha liderança é a parte da... Pô, resenha com os moleques. Eu sei chegar aonde eles querem, entendeu? Você não. Você é o líder, pô, do time em cima. Tanto na parte que a gente para pra se alimentar, pra resolver de... Ah, o que a gente vai poder fazer ali? Ah, vamos fazer todo mundo isso aqui? Tá todo mundo de acordo? Aí ele fala, não, não tá de acordo. Não, então não vamos fazer. Então, todo mundo te escuta nessa parte, assim. Não só os jogadores, mas, pô, a diretoria, próprio Felipe, Reinaldo, Ricardinho, eles param pra te ouvir, entendeu? E isso é bom pra... Eu acho isso, pô, gigante, eu acho. Porque você chegou num patamar que... Até o presidente te respeita de um jeito que... Eu acho que você não consegue ver... Eu sei você, é o Capito. Você não consegue ver, mas de fora a gente vê que você adquiriu esse respeito gigante. É... É isso que... O Capito tenta pra parar. O Capito vai pra 37. O Capito tem mais uns 3, 4 anos aí. Não, tem uns 40 e pouco. Você acha que isso, o Capito parar, você vai tomar essa liderança? Nossa. No time? No projeto? Tô tentando, tô tentando aprender. Não, mas você tá... Tipo... Você quer isso pra você? Não, eu quero essa responsabilidade. Eu já tenho uma certa responsabilidade, mas... Pô, eu pego, mano. Tá, pego. Eu já passei... Isso é fácil, né? Isso aí é tirar de letra. Brigar com o Reinaldo é fácil, pô. Brigar com o Reinaldo, brigar com a galera lá. Não é fácil, né? Mas, pô, eu já passei por tanta coisa, mano, difícil na vida assim, que quando você recebe esse tipo de responsabilidade, você vai aprender a tirar de letra. Você vai aprender a lidar com as coisas. Então, tô ali já pegando um... Eu preciso de alguma coisa, eu vou falar com você, converso com o Ricardinho. Então, eu já tô pegando essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Não igual você ainda, mas eu tenho lá minha parcelinha lá. Linão, era isso, cara. Pô. Eu falei, eu queria trabalhar masculino o momento, ir pra frente. A gente vem aqui e conta a história de como o cara chegou, tudo, mas, pô, eu achava que com você devia ser diferente daqui, porque você é novo. Sim. Pô, novo pra caramba. Sonho. Vou falar uma palavra, você manda outra. Você já perguntou? Sonho. Pô, Copa do Mundo, velho. Copa do Mundo. Um título. Eu te falei que o sonho é Copa do Mundo? Copa do Mundo. Filho. Pô, eu queria um molecão, mano. Molecão? Molecão. Molecão. Vai vir uma menina, eu tenho certeza, mano. Tenho certeza que vai vir uma menina, mano. Tenho certeza que vai vir uma menina, mano. Tá longe? Tá longe? Não, mano. Não, eu e a Tainá já estamos trabalhando a cabecinha já pra essa outra responsabilidade. A gente primeiro pegou o donzinho, né? Nosso cachorrinho. Aí cuidamos ali, já tá safado, já tá grandinho. Próximo passo é nosso bonecão. Futsal. Tudo. Futsal mudou minha vida, mano. Futsal é... Pô, eu jogo futsal desde os meus 7 anos de idade e eu consegui viver do futsal. Então, futsal pra mim é tudo. Mudou totalmente minha vida. O gol ou uma pisada? Ah, mano. Eu tô começando a mudar meu pensamento. Eu vou no gol, mano. Vai no gol? Eu vou no gol. Um ano atrás era o quê? Um ano atrás era a pisada, a rolinha, a caneta. Meu pensamento tá mudando. É gol agora. Olílio, você tá passando, graças a Deus terminou isso, um momento muito difícil que é a lesão pro atleta. Sim. Como foi isso pra você? Pô, pra mim foi um choque. Eu vi você muito triste. Eu fiquei abalado. Eu fiquei abalado. Eu fiquei abalado. Normalmente a gente machuca ali um... Pô, torce o tornozelo e tal. E agora eu tive que fazer uma cirurgia no dedo e tal. Tô até com um negócio aqui. Todo cagado. E eu nunca tinha feito cirurgia nada, mano. Cheguei na sala com medo. Falei, doutor, pelo amor de Deus. Falei pra Thayna... Eu tava com... Fiquei tão abalado que eu tava na minha cabeça. Thayna, se eu não acordar da cirurgia... Começou a fazer plano de morte? Eu já comentei... Mano, bolei umas coisas na minha cabeça que eu nem sei o que eu tava falando. Deu a senha do cartão pra ela? As aplicações pra ela? A gente já... Já fiz agora um seguro de vida. Falei, ó, já tem um seguro de vida. Você já corre atrás disso aqui. E já fui falando uns negócios nada... Eu ia operar o dedo. E pra mim é... Meia hora demorou? Demorou. Dois pontinhos na mão? Mano, depois que eu vi a cirurgia... Tem... Tem um... Um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. O lineopundamore pra cirurgia? Pô, fiquei cagado, mano. Daí quando eu acordei... Aí eu acordei... Pô, já veio um alívio. Falei, nossa senhora, mano. Pô, tô vivo. Acordei, pô, tô vivo. Tô vivo? Primeira coisa? Tô vivo. Aí a mulher... A doutora perguntou assim... Você consegue levantar seu braço e tal. Aí eu falei... Pô, já fez a cirurgia, o braço vai voltar... E de boa. Chegou um pinguinho aqui assim... Nada? Morto? Morto. Ela pegava meu braço assim, ó. Ela teve que colocar meu braço aqui assim... Aí você colocou a... Colocou a tipo... Aí eu começava... Eu mexia meu braço com a cabeça assim, ó. Aí cara tipo... Aí assim os negócios. Falei, mano... E fui pro quarto... E nada ainda. Aí eu falei... Vixe, mano... Aí o cara falou... Não, é normal... É... Depois quando começar a formigar você vai ver que vai voltar aos poucos. Aí depois foi formigando... Aí eu falei... Ixi... Agora... Pô... Tá de boa já. Assistiu um jogo de futsal ou jogar uma partida de Call of Duty? Ah... Hoje eu tô... Hoje eu tô mais mudado. Hoje eu... Hoje eu jogo... Call of Duty com o celular do futsal. Hoje eu... Antes era só no Call of Duty aqui com os caras jogando. Hoje não... E o videogame, cara? Esse mundo do videogame pra você? Pô, eu... É... É o seu estresse ali? Você tira ali? É, eu desestresse... Eu desligo, tá ligado? Desligo do... Do mundo assim. É cinco horas... Eu até brinco. Falo, mano... É cinco horas de vida perdida. Que eu jogo três horas, quatro, cinco horas. Pô, só focado ali em jogar... Fiz muitos amigos ali? Cara que nunca te conhecia. Fala, pô, você é o Lino. Sim. Bateu papo com um cara ali que falou, pô, é você mesmo? Pô, a gente tem um amigo agora que é o Clóvis, né? Que a gente conheceu ele jogando... Jogando... Fortnite. Aí teve um jogo em Tubarão que ele foi lá e foi tirar uma foto, sei lá, tava tremendo em Clóvis. Aí ele conheceu lá, deu um tênis pra ele e tal. Eu vi o carinho que ele tem por ter conhecido a gente e tal. É... Eu acho bem legal isso, essa interação aí com a galera assim que não conhece. E você... Hoje você dá mais valor pra isso? Ah, sem dúvida. Você para ali e acaba... Antes você não parava, né? Não brigava e eu briguei com você. Não, antes... É... Não, antes eu não tava nem aí, mano. Acabava o jogo vestiário. Acabava o jogo, saia fora. Louco pra ir embora pra casa. Daí hoje em dia, não. Hoje em dia a galera briga comigo que eu fico dando bastante atenção. Porque tem galera que pede pra tirar foto, tem galera que pede pra fazer vídeo, tem galera que só quer conversar. É, a galera que briga com a gente, que a gente vai embora, vocês tem que brigar com o supervisor do time, com o Reinaldo. Porque ele briga com a gente, pega a gente pelo braço, xinga a gente, porque tem que ir embora. E aí os caras falam, pô, o Rodrigo é chato, o Lino é chato, mas não é... É o Reinaldo. Então vocês vão lá... É... Isso aí é Reinaldo, Ricardinho, Felipe, isso aí é com eles. Até então você entrou nessa parte e tem um menino que é Tiaguinho, que ele é bem amigo do Israel. O Israel falou, mano, o moleque é teu fã, mano. E eu falei, pô, tá louco, não é que é meu fã? E ficava falando, pô, Israel, será mesmo que ele é meu fã? Eu vou te mandar um vídeo e você vê aí se ele é seu fã ou não é seu fã. Cabeça, o Israel me mandou o vídeo, o moleque tem minha foto no celular, mano. Como que é isso pra você? Pô, eu virei amigo dele. Eu falei, pô, pra você virar amigo dele? Você vai ficar amigo de todo mundo? Eu vou virar amigo de todo mundo. Porque, mano, você vê o carinho que, graças a Deus, a galera tem por mim assim, é... Foi impressionante pra mim. Eu cheguei a ver o vídeo, ele tava com... Depois eu até mando aí se vocês quiserem colocar na edição e tal. No quarto dele, foto minha. No celular, tela de bloqueio era a minha foto. É... Agora ele fez... Ele tinha feito aniversário faz pouco tempo. A foto do bolo era eu, pô. A foto do bolo lá. Tinha uma foto num negocinho ficado lá. Eu olhei e falei, era eu na foto lá. Eu aqui, ó. Grandão assim, ó. Eu falei, caraca, velho. Pô. E agora, sempre que eu posso, eu mando mensagem pra ele. É... Infelizmente, ele perdeu. Era o amigo dele. O MC Kevin era amigo dele. Eu mandei mensagem pra ele e tudo. Mas... Thiaguinho, tamo junto. Sempre que vier na arena aí, carinho especial pra você. Brigadão pelo carinho. Ô, Lino. É... Muitas vezes... Muitas pessoas vão achar, pô... Humilde, subir pela cabeça e tal. Na minha opinião, você é o melhor jogador do Brasil. Eu já falei isso pra você. Eu falo tudo que é lugar. E do mundo, se não for, tá entre os top 3 do mundo, na minha opinião. E eu já joguei com bastante jogador. Eu falo isso porque... Não é porque ser meu amigo, nada. Você se sente isso? Pô, eu trabalho bastante pra isso. Mas... Eu... Eu sinto que eu tenho que melhorar muita coisa ainda. O quê? Tipo... Minha parte de... Ainda... Eu virei um cara mais responsável ainda de saber lidar com situações dentro do jogo. É... Tipo do árbitro. As vezes o... O árbitro me tira um pouco do sério. Que eu vou conversar com ele e ele não quer... Não quer papo. Ele não quer papo. E eu quero tentar. Pum, já dá uma amarela. Eu já fico maluco. Eu tenho que melhorar essa parte minha ainda. E eu já melhorei muito. Já. Então, eu acredito que eu tenho que melhorar bastante coisa, assim. Eu tenho que mudar em querer fazer mais gol. Hoje em dia, eu... Ano passado, eu fui o cara que mais deu assistência na liga junto com o Danilo. É... Mas eu preciso querer fazer mais gol. Melhorar essa parte. Você acha que passa por fazer mais gols? O cara se tornar o melhor? Não. Acho que não. Se tornar o melhor, não. Mas eu acho que eu tenho que melhorar. Isso... Crítica minha. Pra você. Pra eu melhorar. Isso. Então, eu tenho... Tenho essa ambição de querer fazer gol. De decidir. De decidir. Mas... Eu acho que... Top o que, então? Mesmo... Top o que do Brasil e top o que do mundo você tá hoje? Ah, mano. Do Brasil eu tô entre os três aí. Ó... De verdade. É... Do Brasil. Minha opinião. Que é... Alguém pode discordar. Eu, você e o Léo tá... Tá... Tá bem legal aí. A disputa. É... Eu acredito que a gente é o top 3 do... Eu tava conversando com o Léo essa semana, cara. Top 3 do Brasil. A minha função... É fazer vocês jogarem. É dar espaço pra vocês. Eu fazer o trabalho sujo pra vocês. E... A gente se casou muito bem. Os três ali. A gente se entende só no olhar. Isso é fundamental. Mas... O Rodrigo se tornar o melhor foi muito por causa dos alas que eu tenho. Ah, mas aí... Porque vocês facilitam o meu jogo. Mas você facilita o nosso, então... Não, então. É um casamento. Mas assim... Pô... O Rodrigo se tornar o melhor, igual... Pô... Foi o melhor da liga, mas talvez por causa dos gols, de decidir, de tudo isso. Mas de tornar o melhor, o cara completo, é mais difícil, né? Sim. É uma habilidade por causa de tudo isso. Assim... No Brasil... Eu acredito que você é o 1 e pronto. Do mundo. Você tá no top o quê? Ah, do mundo eu tô... Entre os 10 ali eu tô. Você ficou triste de não estar naquela lista? Do ano passado? Pô, eu... Em 2019 eu achei... Do Brasil, do Brasil. Ah, da liga? Da seleção da liga? Pô, eu fiquei triste pra caramba. Eu joguei todos os jogos da liga, mano. Pô, eu joguei todo tipo de jogo da liga. Tipo, desde o jogo que a gente sofreu... Que não valia nada, que valia tudo. Que não valia tudo. Eu joguei todos os jogos, então... E bem. E bem. Eu achei que meu ano assim... O time tava muito bem, né? É, eu achei que meu ano assim... Coletivamente, o ano passado foi muito extraordinário. O melhor ano seu? Coletivamente foi o melhor ano? Coletivamente foi o meu melhor ano, assim. Que eu ajudei com gol, com passe, com marcação. É... Eu achei que foi... Você cresceu. Foi um ano de crescimento seu. Foi um ano que eu cresci bastante. E não ser lembrado... Eu acredito que em 2019 eu não... Fui bem, mas não... Pô, foi ali, né? Um pouquinho pra cima da... Da média. Da média ali, é. Mas o ano passado... Doeu. O ano passado eu fiquei um pouco chateado, mas... Não abaixei a cabeça também, não. Vou trabalhar esse ano pra... Pra que... Possa voltar aí pro top 5 do... Da liga aí de novo. Linão, dá o seu recado pra molecada. Pro torcedor do Magnus, pro amante do futsal, quem segue a gente. Fale com eles. Galera, espero que vocês tenham gostado do Linão. Falei um pouco mais de família. Falei... Falei um pouco de tudo, né? E espero que vocês consigam trazer um pouco do Lino pra vocês aí. E absorver legal essa parte. O que vocês quiserem absorver pra vida de vocês. E obrigado aí pelo carinho que vocês têm por mim. E tamo junto. Magnus na veia. Obrigado. Galera, esse foi mais um podcast do Magnus Futsal. Com o brabo, na minha opinião, humilde opinião. O melhor jogador da atualidade. Eu vou ser o melhor então. Vou me considerar o melhor. Claro que é. Já bota lá no Instagram. Eu sou o pico. Eu sou o brabo e eu sou o pico. Vou meter no meu Instagram. Eu sou o melhor do Brasil. Acabou. Eu quero ver. Vou meter. Sobe a fotinha dele agora pra finalizar. Vou meter. Eu sou o melhor do Brasil. Galera, esse foi mais um podcast. Ele é brabo mesmo. Eu sou fã desse moleque. Tamo junto. Até a próxima. Eita. 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 仔. Eita. Eita. Tem que colocar, pô. Vou voltar a treinar com bola, hoje. Vou ter que dar uma caneta a alguém. Quem é que vai sofrer, eu não sei. Mas eu vou dar uma caneta. Se tiver uma caneta, sai do treino, por favor. Tipo assim, não deu minha cota lá. Você é muito ruim. Não, eu vou dar uma caneta. Eita. Dá uma caneta foi... Eu vou dar uma caneta e botinha uma foto. Enquanto vocês verem eu postando a foto aqui, assim ó. É a caneta. É a caneta que alguém tomou. vou treinar o treino inteiro só tentando dar caneta